Mas é muito difícil ter isto em casa. Poderá não conseguir. Quem gravar um carro dentro de casa? Se chegarem isto... Ah, tem que ser muito bons com ele. Tem que ser bom. Eu quero ser bom. Eu quero ser para mim. O que é isto? Eu acho que morreu. Sim, eu vi, mas o que era aquilo? Parecia o gomelo lá do Mario. O que é isto? Passar por cima dos que saltarás. Como? Saltar-te. Não estou-te a ver a ver isto. Não, viste agora, acabei de fazer um. Não, fizeste-te a fazer nada. Só quero um X. Não. Cada vez aumenta mais o autocarro. Como é que fazes melhor? Bonito. Hum, bonito. Se há bem no busses. Mas é isto. Eu toco. Sim, no smartphone. Não sabia. Passares a saber. O que é que eu queria ver? Queria ver qualquer coisa, o que é que era. Lembra-me o que é que era. Na câmara fica assim pior. Chega. Não sei o que é que nos elogiou por termos feito aquela música que fizemos a brincar. Aquela música que eu conheço. Qual? Naquela montanha, não sei o que, não sei o que mais. Mas acharam muito piano. Ah, tocaram-me e me inquietaram muito bem. Olha a montanha, não é? Falou de hoje, deixe parar aqui, não é? Está legal. Ah, acho que não vou conseguir. Vá para lá. Mas a consiga é boa mesmo. Mas a primeira vez que tive um jogo há anos, vai conseguir se fazer isto. Sério? Sim. Tem que ter o tempo exato. Tem que ser aqui a entrar na rampa que se faz o litro. Estou carinhando. Se não, não se consegue subir o litro a andar. Se não, não se consegue subir o litro a andar. Sério? Venha aí, pessoas. Juan Bertini. Dizer, não me deu. Não me deu. Depois não comprei o que é que queres. Gostas do garistir? É sério. Comenta, vocês. Comenta, não me deu. Comenta, não me deu. Comenta, não me deu.